E aí, seus gordos? Todos nós sabemos que toda comida tem uma história e que toda história lembra uma comida. Então a nossa história começa mais ou menos assim. Sando bem sano, um beijo. Eu amo seus vídeos. Eu quero fazer todas as suas receitas. Mas eu estava no YouTube Space, no evento gastronômico, em que você fez aquele mini hambúrguer. Eu e a Tati, a gente ficou cheirando e comendo e tentando identificar os ingredientes. É sério? Porque eu falei, gente, isso aqui está muito gostoso. O que tem aqui? Gabriel, você acha que você é o Plankton? Eu acho que é. Nossa, faz todo suzinho. Por acaso, eu sou desse tamanho? Tenho um olho só e sou verde? Não! Bom, galera. Esse vídeo é mais uma parceria com o site Guia do Hambúrguer. Se você não conhece ainda o Guia do Hambúrguer, clica aqui. E se você ainda não conhece o Sandubi Insano, também clica aqui. Bom, galera. Vocês não devem estar entendendo nada. Aquele vídeo que vocês viram ali na introdução do programa são simplesmente essas pessoas que estão aqui comigo. Dois grandes amigos. Na verdade, viraram meus amigos. Ou seja, mencionaram o Sandubi Insano, velho, no programa deles, sem ao menos eu conhecer as pessoas, velho. Isso eu achei uma coisa muito bacana. Eu fiquei sabendo, não por intermédio deles. Vieram me avisar que viram a menção que eles fizeram e eu fui atrás para ver. Então, hoje aqui, o que eu podia fazer por eles? Convidá-los e fazer um lanche para eles. Bom, essa é a Tati. Esse é o Gapis. Oi, gente. Eles têm um canal na internet. Eles têm um canal no YouTube. Fala um pouquinho no canal de vocês. Fica à vontade. Então, se chama Cabine Literária. A gente fala de literatura com personalidade. Basicamente, a gente usa a nossa bagagem de literatura, de tudo que a gente já leu, e aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, as situações do cogidiano, de como você lê, como você se inteirar e ter essa cultura. Ajuda a gente a enfrentar problemas no dia a dia. E não se assustem com literatura, tá? Não se assustem porque a nossa meta no Cabine é mostrar que tudo é literatura. é bom perder o mochilinho do preconceito e tá comendo hambúrguer. Pra isso que a gente existe. Na verdade, cara, essa noite eu quase não dormi, cara. Porque eu até comentei com você e falei, puta, onde eu vou me sentir o tremendo retardado, velho? Porque eu sou uma pessoa... Eu não consumo, cara. Eu não consumo literatura. Eu sou uma pessoa que... Eu falei pra vocês. O último livro que eu li... Eu acho que eu tava na sexta série, quinta série. E li porque eu tinha que ler, porque era coisa de colégio. Eu nunca consegui achar um tema num livro que não fosse de culinária, que eu falasse, putz, que legal. Vou parar, vou perder um tempo pra ler. Não, não consigo. Não é a minha vibe. Eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo também daqui a um tempo. E aí ele já vai ter mudado. Calma que a amizade é pra isso aqui, entendeu? Tá tudo segundo as intenções. Cara, uma coisa que me animou muito, cara, é que, cara, a pessoa puta também precisa comer. Exato. O leitor também lê, o leitor também come, o leitor faz tudo. O leitor também aprecia hambúrguer. Muito. Muito. Então, na verdade, hoje eu separei uma receita, uma receita da minha autoria. Eu espero que vocês apreciem. Eu vou fazer pra vocês um chimichurri de pimentão. Vocês lá no YouTube, vocês comeram um chimichurri argentino, um chimichurri uruguaio. Esse é um chimichurri de pimentão. Eu vou fazer uma maionese caseira também. A gente pode escolher o que a gente vai incrementar essa maionese. Se vocês quiserem com pimenta, sem pimenta, eu vou ensinar a fazer a maionese básica e depois a gente pode acrescentar. Bom, galera, então pra gente começar aqui nossa receita, a gente vai precisar de uma panela, uma panela antiaderente, de preferência uma panela média. A gente vai colocar essa panela em fogo baixo e a gente vai acrescentar o azeite, o alho e o mel. E a gente vai deixar isso refogando até ele dar uma ligeira caramelizada. Eu tenho aqui pimentão vermelho picado, a gente vai acrescentar na panela, a gente vai tampar e deixar esses pimentões refogarem tampados em fogo bem baixinho durante cinco a seis minutos até eles darem uma ligeira murchada. Vamos dar isso. O que é, Ana? Isso daqui? Isso é manteiga, cara. Manteiga em... É muito bem de prêmio. Mentira! É, não sei não. Que vida é essa? Gente, coisas que eu nunca soube que existiam. Eu passaria no corpo fácil. Pegar as pimentas. Vamos bisontar? Bom, eu espero que nenhum de vocês tenha um problema com pimenta. Eu vou colocar aqui uma pimenta ralapenho inteira, picadinha, com sementes e tudo mais. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar nossas ervas. Aqui eu tenho coentro, aqui eu tenho salsinha e aqui eu tenho orégano. Isso daqui vai dar... Ó, dá uma olhada. Olha isso. Não dá pra chegar no corpo, meu bebê? Você vai ficar verde. Vamos lá, vamos colocar isso daqui. Bom, galera, enquanto refoda isso daqui, me fala aí, você já baixou nosso aplicativo? Meu, baixa nosso aplicativo. Imagina, num toque só você tem. YouTube, Instagram, Facebook. Meu, baixa. Tá esperando o quê? Não esquece, meu amigo, é disponível para Android e iOS. Então, baixa que eu espero vocês ali. E só quem baixa tem as novidades fresquinhas do canal. Bom, galera, eu vou acrescentar aqui mais ou menos uns 50 ml de água. Não é muita água. Por quê? Porque eu deixei ele, o pimentão, dar uma leve queimadinha pra dar um gosto meio que defumado. Na verdade, ele não queimou de propósito. Não queimou acidentalmente. Ele queimou de propósito aqui pra dar uma defumada. Eu vou colocar água e vou colocar um pouquinho de vinagre que a gente vai dar um pouco de acidez nesse prato aqui. Aí, depois, a gente deixa ele apurar mais um pouco. A gente coloca o sal, a pimenta do reino. Corrige. Eu não coloquei nada. Eu sempre coloco o sal e a pimenta no final. E tá pronto. Deixa ele reservado. O ideal, quando você for servir isso daqui, é servir quente, tá? Então, deixa reservado na hora que você fizer seu hambúrguer. Se você quiser comer com outras coisas, você também pode comer isso aqui com outras coisas. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o vinagre. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu vou ensinar pra vocês a técnica de fazer maionese. Não é no liquidificador, não é no processador. A gente vai fazer maionese no muque. Sabe fazer maionese? Não. Sabe fazer maionese? Não. É no muque agora. É no muque. sobre isso. É claro que vai ser ele. Toda essa fortaleza aqui. Nossa. O legal da Tati que, assim, é o chassi de grilo, né, velho? É a perninha do Pinta Silva. Bom, o que a gente vai precisar aqui é tudo muito fácil. Todo mundo tem em casa. A única coisa que talvez ninguém tenha em casa é mostarda de jom, que é difícil de achar. O que a gente precisa aqui é um bowl, um recipiente de inox. Ele tem que ser de inox. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer a emulsão. E essa emulsão, ela vai esquentar o ovo, ela vai esquentar o óleo. E se for de inox, ela vai deixar um pouco mais geladinho. Isso. Aí, tá vendo? Eu tenho aqui a minha voz da consciência, meu amigo Boy Magia, falou que ela vai dissipar calor. Dissipar. É igual mostarda com U. Mas veja só, nem todo literata sabe todas as palavras. O que é uma emulsão? O que é uma emulsão? Cara, a emulsão é a mesma coisa da água e o óleo, que elas não se misturam. Então, são duas coisas aqui. Isso daqui, na verdade, se você pegar e só fazer na colher, as moléculas não vão se misturar. Então, você fazendo aos poucos, você faz com que o óleo e a mostarda e alguma coisa ácida junto com o ovo se transformem na maionese. Cara, isso é química. Isso é química. Isso é breaking bad, a química do mal. Isso aqui é química pura. A gente vai colocar aqui três ovos. Se a gema for grande, são três. Se elas forem pequenas e gostam daqui, eu coloquei quatro gemas. A gente vai colocar aqui um pouco de vinagre e de vinho branco, mostarda de jom. A gente vai colocar aqui um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Mais nada. E agora aqui, a gente vai começar a mexer. Bom, moçada, aqui o segredo é não para de mexer. Você vai pegar o óleo, você pode fazer com óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, o óleo que você quiser. O único segredo disso daqui é você, na hora que você estiver mexendo, é você colocar o óleo em ponto de fio. Você que não sabe o que é ponto de fio... Obrigado. Você que não sabe o que é ponto de fio, é quando você coloca o óleo simplesmente em um fio, velho. Você vai olhar o líquido dele, ele vai estar um fio bem fininho. Então, não é para você despejar tudo de uma vez, ah, estou com pressa, vai colocando... não, é ponto de fio do começo ao fim. Bom, galera, a gente ia fazer um tipo de maionese só, mas a gente teve aqui uma divergência de opiniões. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente fez a base da maionese e com essa base você pode aromatizar com o que você quiser. Então, eu vou fazer uma maionese de páprica picante e a gente vai fazer aqui uma outra com siliracha. Meu amigo, para quem não conhece essa pimenta aqui, é o seguinte, essa pimenta, a origem dela é da Tailândia e os americanos gostaram tanto dessa pimenta que eles compraram a marca e começou a ser fabricada nos Estados Unidos. Tem como ser ruim? Não tem. Não tem. Cara, você cheira essa pimenta aqui, você começa a salivar. Quem gosta de pimenta, assim, é para ativar as papilas lussativas disso aqui. Nossa, agora que está culto. Estou culto. É só ficar perto. E é Tailândia, né, cara? Os caras já são famosos por comida pimentada. Então, a gente vai fazer assim, para a gente aromatizar, geralmente, a gente faz de duas a três partes para uma parte do que a gente vai aromatizar. Ou seja, duas colheres de sopa para uma colher de sopa de pimenta. Bom, seus mortos de fome, o negócio é o seguinte, agora a gente vai moldar nossos hambúrgueres. Eu tenho aqui, na verdade, o blend que eu escolhi hoje é o seguinte, é contra filé, que é uma carne bovina, e pernil, que é uma carne suína. 70% de contra filé e 30% de carne suína, 30% de pernil. Ou seja, 30% de gordura, eu vou te explicar, na verdade, hoje, não tem carne magra. Contra filé é uma carne gorda e a carne suína também é uma carne gorda. Visto que a minha amiga está precisando engordar, eu resolvi fazer um hambúrguer extremamente gordo. Então, não tem aquela porcentagem de gordura, um a mais e um a menos. Eu vou pegar, vou colocá-la num recipiente, e vou misturar essa carne, a gente vai deixá-la uma carne bem homogênea e eu vou deixar esquentando a minha chapa aqui, a gente vai botar na chapa, meu amigo. E agora vai começar o Porn Fruit. o Porn Fruit. O Porn Fruit. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então galera, esse foi o Sandube Insano dessa semana Quer adicionar o Gab e a Tati nas redes sociais? Dá uma clicada aqui Entra no canal da Tati, clica no link aqui de baixo Entra no canal do Gab também, tá aqui Amigão, é novo no canal, não sabe como fazer o melhor hambúrguer? Então aproveita e veja o Manual de Sobrevivência do Hambúrguer Clica nesse vídeo aqui do lado Bom, até a próxima Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Foi de coração E galera, até a semana que vem Um abraço pra todo mundo Fomos!